Música Eu acredito em mim É impossível A minha vida Eu não sou Eu se bagulho a loucura Para a morte de vida Pois a gente torna O universo E eu vejo só Música Há fitas e fita Sobre fitas Ao você me olhar Poderá não acreditar Eu te bagulho a procurar De várias mortes de vida Eu nunca existi Eu sou um estranho Sou um estranho projeto Eu nunca existi 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 Eu sou um estranho Um estranho projeto Eu nunca existi Eu nunca existi Eu nunca existi